E o Ministério da Saúde divulgou hoje nota sobre as formas de transmissão do vírus Zika. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O Ministério da Saúde disse em nota que as evidências apresentadas nesta sexta-feira no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz ainda não são suficientes para afirmar que a presença do vírus Zika na saliva poderia contaminar outras pessoas. A Fiocruz é uma instituição de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério. A nota informa ainda que novos estudos sobre o vírus e a saliva vão ser feitos. A recomendação no momento é de prevenção e cautela no compartilhamento de objetos de uso pessoal, principalmente por mulheres grávidas.